Demival Godoy, corretor classe A, tem um patrocínio de Alunmix, esquadrias especiais. Demival Godoy, corretor classe A, traz um espetáculo de oportunidade de locação. Nós estamos aqui em Avenida Mato Grosso, estou parado aqui nessa posição para mostrar para vocês como é espetacular a opção de investimento para locação deste imóvel. Nós estamos falando de um imóvel aqui de esquina, nós estamos aqui em Avenida Mato Grosso, vou mostrar aqui para vocês o endereço, Avenida Mato Grosso com a rua Frederico Soares. Olha só que espetáculo, esta é a casa, casa de esquina com terreno gigantesco, amplo espaço, olha só que top. Imóvel para aluguel, você que tem a sua clínica e que está procurando o endereço, uma localização privilegiadíssima, este é o imóvel. Olha só que show de bola. Mais um pouco aqui da Avenida Mato Grosso, rua de alto fluxo, localização mais do que privilegiada, perto aqui do Shopping Campo Grande, perto de tudo, tá? Vídeo sem corte, como sempre, trazendo para os senhores todas as opções, todas as condições, o que diz respeito a esta locação, tá bom? Locação em parceria com a minha amiga Lucilene, especialista em aluguéis. Lucilene vai ter também todas as informações deste imóvel, e o contato da Lucilene aqui na descrição do vídeo, junto com o meu, onde nós vamos atender os senhores em tudo aquilo que vocês precisam saber a respeito desta magnífica oportunidade de aluguel, beleza? Olha só que show de bola, gente. Vocês vão ver lá o espaço no fundo, o amplo espaço que nós temos lá no fundo. Hall de entrada, trabalhado aqui com pedra. Olha só que legal. Trabalho de jardinagem. Muito bonito, né? Imóvel excelente aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Avenida Mato Grosso. Sala aqui para dois ambientes. Com piso trabalhado em taco. Olha só que lindo. Porta em madeira maciça, com efeito 3D aqui, com desenho de bozerriê aqui na porta, né? Olha só que top. Imóvel para aluguel aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A Avenida Mato Grosso, imóvel de esquina. Localização especial, tá? Olha só o amplo espaço aqui do ambiente, que pode ser a recepção aqui da sua clínica, do seu consultório, do seu escritório, né? Olha que espetáculo. Integrado aqui ao ambiente de sala, nós temos um lavabo. Lavabo que serve aqui ao ambiente, com a bancada. Olha só que linda essa bancada. Luminária, no desenho retrô. Bonito, né? Aqui também. Olha só o vidro, que top. Também no desenho retrô. Muito, muito lindo. Armário imógnio, no plano inferior. Pegando mais um pouco aqui do ambiente de sala, da sua recepção aqui do imóvel que você vai alugar, né? Olha só que top. Aqui nós temos o espaço que hoje é utilizado como jantar. Olha que espaço de sala, show de bola. Olha o desenho da vidraça. Que lindo, né? Integrado ao ambiente de sala e com o ambiente de cozinha. Todo ele aqui trabalhado no piso em taco, tá? Olha só que acabamento, como que tá bonito, né? Mais uma ótima oportunidade de investimento para os senhores aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Cozinha. Olha que espetáculo. Imóvel muito, muito, muito bem cuidado, muito bem acabadinho, né? Perfeito, no estado de conservação, maravilhoso. Aluguel em parceria com a minha amiga corretora Lucilene, tá? Então, vou deixar o contato da Lucilene aqui no rodapé do vídeo, para que vocês possam aí estar ligando e agendando a sua visita de locação, beleza? Corredor aqui de acesso de serviço, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Vou pegar aqui o pé direito. Pé direito aqui com telha à vista. Porta aqui da cozinha com a cobertura de proteção. E aqui é o hall de acesso de serviço com a jardinagem. Olha só que bonita essa jardinagem. Aqui tinha uma pérgola que ela foi coberta, né? Olha só que legal. E aí vamos entrando aí para mostrar para vocês mais aí o restante do ambiente do imóvel, né? Aqui é o acesso para os quartos. São três quartos, sendo uma suíte master, tá? Aqui seria o primeiro quarto. Aqui. Imóvel excelente, mais especial ainda, é a localização que permite uma locação muito, muito top para que você pretende aí justamente empreender o teu negócio correspondente aí à sua locação, né? Seja aí um escritório, consultório, clínica, de acordo aí com a necessidade, é lógico, do cliente. Espetacular, imóvel aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Aqui nós temos um banho social, com a bancada trabalhava no travertino, com o armário em cerejeira no plano inferior. Olha só que espetáculo. Box do banho revestido aqui, com os azulejos retrô, né? Olha só que linda. Imóvel com um estado de conservação perfeito, aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Olha o desenho desse armário na cerejeira, como ficou lindo, né? Uma ótima oportunidade de investimento de locação. Então, ligue aí a agenda e a sua visita para este imóvel, para esta oportunidade, tá? Aqui é o quarto de número 2, climatizado já com ar condicionado. Olha só que top. Vou dar um giro aqui dentro de 360, para mostrar para vocês aí o armário trabalhado no Mogno. Olha só que linda. Oportunidade espetacular de locação aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, no Santa Fé. Imóvel prontinho para você locar e empreender aí o teu negócio. Esse aqui é o quarto suíte. Também com o armário trabalhado aqui no Mogno. Olha só que linda. Um amplo espaço de quarto, né? E aqui o banho da suíte. Olha só que bacana. Espetacular, né? Aqui nós temos a Hydro. Os azulejos. A aplicação dos azulejos, né? Muito bonito. Quem gosta do elemento retrô. Eu, particularmente, sou suspeito para falar porque eu gosto muito. Foi aplicado aqui o grafiato. Olha só que bacana que ficou. O contraste do grafiato com o azulejo, né? Ficou muito top. Muito legal. Olha que espetáculo. Mais uma ótima oportunidade de investimento para os senhores aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Você que está procurando empreender aí o teu negócio. Uma das ruas mais movimentadas aqui em Campo Grande. Este é o imóvel, tá? Vou mostrar para vocês lá no fundo o espaço que ainda tem lá no fundo, tá? que tem um quarto, banheiro. Olha só que legal. Imóvel excelente com sistema de monitoramento. Olha só o amplo espaço que nós temos aqui no fundo ainda. Não dá para poder dimensionar aí o estudo com aplicação de acartonados, para poder dimensionar mais espaço de salas, conforme aí o investimento, né? Do cliente. Aqui é uma vaga de garagem, que dá acesso aqui para colocar três carros aqui, dois carros cobertos aqui com bastante folga. Saindo do ambiente da garagem, coloca até mais, né? Olha só que top. Aqui a área de serviço, né? A área de serviço aqui com a sua bancada de apoio. Olha o detalhe do madeiramento. Com a telha à vista. Olha o amplo espaço que nós temos aqui ao fundo. Imóvel para aluguel em parceria com a minha amiga Lucilene, tá? O contato da Lucilene vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Esse aqui é o banheiro social, que serve aqui ao espaço gourmet, né? Que serve aqui ao fundo do imóvel. Que serve aqui a edícula, né? E aí temos este quarto. Olha só que lindo. Que espetáculo, né? Olha que imagem linda. A imagem do mestre, né? E aqui no quarto também, temos o armário. Olha que espetáculo. Mais uma ótima oportunidade de aluguel para os senhores. Demival Godoy, corretor classe A, em parceria com a nossa amiga corretora Lucilene. Contato da Lucilene e o meu contato vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Então ligue aí, agende sua visita, que nós estaremos à sua disposição. Demival Godoy, corretor classe A, em parceria com a nossa amiga Lucilene, especialista em locação. Demival Godoy, corretor classe A, tem um patrocínio de Alan Mix, Espadrinhas Especiais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri